Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, traz benefícios exclusivos no seu programa de fidelidade pois é, o C6 Bank mudou de novo e agora implantou mais benefícios átomos aos clientes do C6 Bank é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje quem diria um C6 Bank colocando aí ao programa átomos mais benefícios para os seus clientes quem diria que além de já poder fazer as transferências para Latam, Smiles, TudoAzul e TAP agora Livelo entra no programa do C6 Bank a partir de 5 mil pontos já é possível transferir pontos átomos para Livelo e poder aí, quem sabe, transferir os pontos Livelo de volta e ganhar benefícios, não é verdade? é aquela jogadinha que nós fazemos para aumentar e turbinar os pontos Livelo com o C6 Bank vamos dar uma olhadinha? Vamos verificar no aplicativo essa mega novidade do C6 Bank Livelo C6, um dos melhores cartões aí para acúmulo de milhas e também benefícios pelo banco digital você vai entrar no seu aplicativo do C6 Bank e clicar em benefícios clicando em benefícios, você vai clicar aí em C6, vantagem, dá uma olhadinha na página do C6 troque seus pontos por mais 60 mil produtos, cashback, aproveite, tem aí as informações vantagens, benefícios, desconto, grandes marcas, também aí no C6, cashback também então o que eu posso fazer com o cartão do C6 Bank? Antes que vocês me perguntem Leandro, mas tem anuidade, então vamos fazer uma continha o cartão ele te dá 3 meses grátis e você pode contratar o cartão Black do C6 abrindo uma conta e ter aí os benefícios da conta digital e quem sabe, baseado ao seu risco de crédito, seus dados comportamentais de mercado ser aprovado direto no Black vamos supor que você não foi aprovado no Black, mas você tem aí, por exemplo, investimento você aplica no investimento do C6 Bank 10 mil ou mais e pode ter a sorte aí também do sistema do banco aplicar pra você no upgrade do seu cartão estándar ou Platinum para o Black ou investe 50 mil reais, pode ser que você também tenha a possibilidade de upgrade para o Black e já vai ficar sem anuidade, porque a partir de 50 mil reais isenta anuidade do Black do C6 Bank outra forma de você isentar anuidade desse cartão é gastando 8 mil reais por mês também isenta anuidade 100% do cartão e a outra forma de você isentar anuidade dele seria você trocando os pontos átomos por cashback e o cashback você paga anuidade do cartão então são as possibilidades que você tem usando o cartão, isentando anuidade dele os pontos do cartão é 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto e os pontos nunca expiram junto ao programa átomo vamos supor que eu queira transferir os pontos para cashback vamos dar uma olhadinha e uma simulação para vocês verem, vejam e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou o Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também se eu quiser trocar 5 mil pontos, equivale a 140 reais em dinheiro din din, money, é na sua conta do C6 se eu quiser trocar 10 mil pontos, equivale a 280 reais na sua conta mil pontos, átomos, equivale a 25 reais na sua conta e 100 pontos, equivale a 2 reais na sua conta como eu falei, 5 mil pontos, equivale a 140 reais na sua conta então eu tenho essas possibilidades de transferir aí os pontos para virar cashback e pagar a minha fatura caso eu queira mas se eu quiser trocar os pontos do C6 por milhas aéreas vamos ao programa então veja, clicando nesses 3 isquinhos que aparecem logo em cima do destaque vai abrir para vocês catálogo, viagens, categorias clique em viagens clicando em viagens você vai ver comprar passagem aérea e transferir entre os programas vai clicar então transferir entre os programas vai abrir para você então esta imagem Latam, TudoAzul, Smiles, TAP e Livelo que é a novidade do programa do C6BEM vamos clicar em Latam só para que vocês vejam qual é a quantidade de pontos mínimo para transferir para a Latam PES na Latam a pontuação mínima é de 5 mil pontos TudoAzul, a pontuação mínima, 700 pontos Smiles, pontuação mínima, 5 mil pontos a TAP, 50 mil pontos mínimo e a novidade, Livelo a partir de 5 mil pontos já é possível transferir para a Livelo junto ao C6BEM portanto está aí para vocês mais uma novidade do C6BEM lembrando que a novidade é 12 parcelas de R$85 podendo ficar livre da novidade dessa forma que eu expliquei para vocês no vídeo gostaram? Comente aqui embaixo do vídeo se você curtiu essa novidade do C6BEM com a Livelo olha gente, o C6BEM junto aí com alguns outros bancos digitais está evoluindo para o programa de fidelidade do Livelo se você pegar o Next, por exemplo que já trabalha com a Livelo com o Platinum deles vai direto para a Livelo o C6BEM que é um banco aí forte, banco grande e vem trabalhando com a Livelo agora os clientes realmente vão se surpreender com a transferência de pontos 2.5 cada dólar gasto para o programa Livelo show de bola com certeza vai ter muita repercussão essa novidade do C6BEM com a Livelo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços então Diego Clécio, um grande abraço Matheus Abreu, um grande abraço Geraldo Gomes, um grande abraço Alex Souza, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo Fica com Deus Música 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 Música